Favoritos de agosto no ar, mais um favoritos aqui no canal, amo gravar vídeo de favoritos Esse mês eu fiquei indecisa porque tinha muita coisa pra... Porque tinha muita coisa pra colocar, muita coisa que eu gostei, que eu testei Até porque eu mudei um pouquinho da minha rotina de cuidados com a pele Então tem vários produtinhos aqui que eu queria falar pra vocês Mas não vou ficar repetindo o conteúdo aqui Então se você não assistiu o vídeo que eu fiz aqui de K-Beauty Eu mostrei aqui pra vocês todos os produtinhos que eu tô usando pra cuidados com a pele De acordo com a rotina coreana, né? Então eu tenho usado bastante todos aqueles produtos E aí esse favorito está bem misturado Tem produtos baratinhos, produtos de farmácias e alguns produtos mais caros Então eu espero que vocês gostem E se você já gostou, deixa seu like pra mim que é super importante E também se inscreve aqui no canal Pra você não ter que ficar vindo aqui todas as vezes no vídeo ver se tem vídeo novo Se a Milena postou vídeo novo Compartilha com as amigas E vamos começar logo esse vídeo porque senão eu falo muito E tem gente que não gosta Gente, que fala aqui nos comentários que eu estou falando muito Primeiro produtinho que eu vou falar pra vocês Eu acho que é assim, o produto que eu mais amei nesse mês Sério, eu vou começar com ele porque foi um produto que me surpreendeu Que eu gostei muito Tô tão apaixonada nesse óleo demaquilante Mas tão apaixonada Que eu não sei se vocês são assim Mas eu, por exemplo, quando eu invisto meu dinheiro em algum produto Eu tenho dois momentos Um momento que é Não posso gastar tanto porque quando acabar Não sei se comprarei de novo porque é muito caro E o outro momento é Se eu não usar, eu vou jogar essa bodega fora E eu vou ter gastado todo meu dinheiro no lixo Não sei, eu tenho esses dois momentos De acordo com o meu humor E esse é o caso desse produto Ele custa 175 reais É muito caro pra um óleo demaquilante Na minha opinião Mas assim, tenho usado ele o mês de agosto inteiro E ó, ele só tá aqui E eu uso maquiagem todos os dias Lógico que provavelmente eu não usei ele todos os dias do mês de agosto Mas eu usei muito E ele ainda tá há pouquinho Então assim, eu espero que ele dure bastante É tipo, minha esperança E ele tira a maquiagem Mas assim, tira toda a maquiagem É bizarro É mágica É feitiço Ele tira a maquiagem inteira E você não precisa fazer nenhum esforço E aí você tá pronta, linda E limpa pra ir pra cama Sem precisar ficar horas tirando a maquiagem Eu acho que é super legal esse produto Pra quem tem preguiça de tirar a maquiagem Mas quer cuidar da pele Lógico que tem outros óleos demaquilantes do mercado Que você pode usar Mas eu gostei muito desse aqui da Clinique E eu gosto muito da Clinique Porque ela tem todo esse cuidado com a pele, sabe? É uma marca específica pra coisas de pele Pra tratamento Pra cuidados Então é uma marca que eu confio bastante Que eu gosto bastante Segundo produtinho Vou continuar aí nessa linha de pele Esse esfoliante aqui da Nuxe Tinha muito tempo que eu não usava Porque eu tava usando muito um da Vichy Enfim, é vídeo de favoritos Eu não preciso ficar falando da minha rotina E aí mais ou menos de uns dois meses pra cá Eu redescobri esse aqui nos meus produtos E eu tenho amado muito ele Ele é um produto específico pra esfoliação Então eu faço ele mais ou menos aí Duas vezes por semana E ele é com pétalas de rosa, sabe? Então os grãozinhos são pretos E ele tem bem cheirinho assim de rosa Eu realmente sinto que limpa a minha pele, sabe? Eu fico com a sensação assim de pele limpinha E com um pouquinho de aveludado Sabe? Pele de bebê É assim que eu sinto depois que eu passo esse Gel? 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 Tenho gostado bastante dele Ele é da Nuxe A Nuxe também é uma marca muito legal de produtos com pele Dá um Google aí que eu tenho certeza que Vocês vão encontrar várias coisas muito legais Porque eu tenho várias coisas muito legais Que eu gosto bastante da marca Aí gente, vamos para baratinhos Que eu sei que vocês amam Eu tenho um esmalte pra indicar pra vocês Que é esse que eu estou agora, nesse momento Ele se chama Melancia É da Colorama E ele é um vermelho muito, muito, muito lindo É um vermelho bem Melancia, sabe? Você olha pra ele e você lembra da Melancia E é o que eu senti É que ele dura bastante na unha Eu lavo muita louça E aí o esmalte sai muito fácil Eu pintei, eu acho que, sei lá, sábado Estou gravando esse vídeo na quarta E minha unha ainda está assim, direitinho Não está impecável Mas está direitinho Então eu acho que a durabilidade dele é bem boa E aí pra continuar nessa vibe de unhas Tem um produtinho que eu tenho gostado bastante Que é esse removedor de esmaltes da Risqué A minha unha é muito fraquinha Tipo, muito, muito fraquinha mesmo É daquele tipo que esfolia, sabe? Então eu tenho que fazer toda semana Tenho que ter cuidados Talvez eu não tenha tanto Mas tudo bem, eu deveria ter Ele tem um cheiro que não é tão forte quanto o de acetona Lembra um pouquinho a acetona Mas não é tão forte E eu sinto que não danifica as unhas Porque a acetona tem uma coisa que, tipo Enfraquece um pouquinho as unhas, né? Então o que eu tenho percebido é que Nesse tempo que eu tenho usado As minhas unhas estão um pouquinho mais fortes Ele não tem nenhuma capacidade de, tipo Fortalecer as unhas Mas também não danifica Eu tenho gostado muito desse produtinho Muito bom E eu acho que ele é super baratinho, né? Próximo produtinho é de pele Eu tenho usado muito esse blush aqui da Revlon Tipo, eu só tenho usado esse blush Porque eu sou meio assim, né? Tipo, de exercismo com o produto Eu fico só usando aquele produto Durante determinada época da vida Ele é muito bonito Ele tem um tom, assim, pêssego Mas ao mesmo tempo ele tem uns brilhos, assim, meio rosados Então, quando eu não quero passar, por exemplo, iluminador Que eu amo passar iluminador Eu passo ele porque ele já dá uma certa luminosidade, assim, no rosto Porque ele já tem umas partículas de brilho Porque você já fica com aquele ar, assim, de iluminada De pessoa rica E a durabilidade dele é muito boa Eu sempre aplico ele, assim, bem de manhã E no final do dia ele ainda tá bem direitinho no meu rosto, sabe? Mostrei dos esmaltes vermelhos E preciso falar de um batom vermelho que eu tô usando muito Não é esse, mas ele é bem parecido até com esse que eu estou usando hoje Que é o All Fired Up da MAC Eu não era uma pessoa que, tipo, ligava muito pra batom vermelho Que gostava muito de batom vermelho Mas... sei lá o que tá acontecendo Estou usando muito batom vermelho E ele é super bonito porque ele é um vermelho vibrante Mas ao mesmo tempo ele tem um fundo, assim, mais cereja, sabe? Mais rosinha até Vou até fazer um sótico pra vocês verem Ó, ele tem um fundo, assim, bem cereja Bem rosadinho Então não fica uma coisa muito chamativa Lógico que não fica discreto Porque a gente tá falando de um batom vermelho Foi o batom que eu usei, sei lá, todos os finais de semana desse mês E aí quem me acompanha aqui Eu acho que vai lembrar desse outro produtinho Porque eu usava ele há um tempo E aí eu voltei a usar ele esse mês Que é o Cocolicius do Phil Smith Phil Smith é uma marca de shampoo e condicionador que eu gosto bastante Esse aqui é o shampoo E ele tem extrato de coco na fórmula Então ele é um produto que deixa o cabelo, assim, muito hidratado Muito sedoso, sabe? Eu sinto que meu cabelo fica muito brilhoso quando eu aplico Principalmente quando eu aplico o shampoo e o condicionador juntos É bem legal sempre que você puder usar shampoo e condicionador da mesma linha, né? Porque aí você consegue fazer todo o tratamento E o último produtinho é esse iluminador aqui da Natura Mostrei pra vocês lá no meu Instagram que eu tinha comprado Inclusive se você não me segue no Instagram Vou deixar por aqui aparecendo pra você ir lá me seguir Que eu sempre compartilho com vocês comprinhas, coisas do meu dia a dia E aí eu mostrei que eu tinha comprado esse iluminador E eu tenho amado usar ele principalmente durante o dia Porque eu percebi que ele é um iluminador, assim, que ele tem um brilho muito bonito Mas ele não fica tão brilhoso Eu gostei disso porque aí ao invés de eu usar os meus outros iluminadores super brilhosos durante o dia Eu tenho usado esse iluminador aqui Acho que vale super a dica porque ele custa 20 e pouco Acho que é uma opção mais baratinha do que eu mostrei no vídeo passado De favoritos passados, Soft and Gentle Soft and Gentle eu acho que ele ainda tem um pouquinho mais de brilho Mas estão aí perto da sutilidade, sabe? E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado das dicas que eu dei aqui De ver os meus produtos favoritos do mês Me conta aqui embaixo algum produto que você tenha usado bastante esse mês Porque eu adoro saber os produtos que vocês estão usando E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!